Vamos lá galera, tô no meu CS2 aqui, hoje é mais um dia pra falar sobre investimentos em skins de CS. Vendi uma faca ontem, né, a Nomad Blue Jam que foi embora, decidi que estava na hora de comprar uma skin com uma partezinha desse dinheiro que eu acabei de receber e guardar essa grana pra uma skin futura que eu estou de olho. Então temos no meu inventário aqui a minha nova skin que eu já vou mostrar pra vocês. E depois disso, vamos analisar e conversar um pouquinho mais sobre o que que está acontecendo com o mercado de skins. Será que os preços continuam caindo pra maioria das skins? Ou será que algumas estão começando a se recuperar? Vamos ver isso já já. Pois bem, recentemente eu apliquei 4 adesivos holográficos do VSM nessa M4 Print Stream minha, que tem um float muito baixo. É uma skin que valorizou bastante, tá, depois do lançamento aí do CS2 da beta pelo menos. Porque Print Stream, StatTrack com esse float aqui de 2 zeros depois do ponto, tem uma oferta muito baixa, mano. Poucas existem e poucas pessoas querem vender. Só que depois de aplicar esses 4 stickers aqui, eu recebi uma mensagem do VSM no Twitter que falou que iria pedir emprestado a ela no futuro em algum momento, pra jogar um campeonato. E aí eu já fiquei pensando, putz grila, vou ficar sem M4 em algum momento, tá ligado? Preciso comprar uma segunda pra ter aí já uma outra opção. Ao mesmo tempo, vocês sabem, já falei aqui várias vezes, meu inventário agora é totalmente azul. Eu queria uma skin pra M4S que fosse um pouco mais azul. Devia ter comprado essa skin no passado, já já vou explicar porquê, mas tá aqui. Se liga só, o novo itenzinho nosso aqui pra jogar CS2. M4S Blue Phosphor com 3 Cloud9 holográfico. Calma que eu já vou completar esse craft, mas fiz um negócio muito bom aqui, comprando essa M4S Blue Phosphor. Depois dela ter caído um pouco de preço durante as duas últimas semanas e já já vão entrar em detalhes a respeito de valores e tudo mais. Antes, ah, vamos completar esse craftzinho aqui, né? Ele tá tão lindo desse jeito, mas vai ficar ainda melhor com o quarto Cloud9 aqui. Acho que faz sentido, né? Completar o craft. Vamos que vamos, velho. Tá até meio diferente agora aqui o menu de raspar stickers e de colar stickers. Beleza, craftzinho completado. Vamos analisar essa skin aqui dentro do CS2. Beleza, 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 beleza. E aí galera, se liga só, esse kitzinho tá lendário. USPzinha e M4 combinando. Mano, eu tinha certeza que ia ficar muito bom essa M4 aqui no inventário. Tava me segurando há algum tempo pra comprar ela, sei lá porquê. Mas consegui pegar uma aqui que já tinha três Cloud9s, um adesivo que cada um custa R$150, né? E aplicamos o último ali, mano. R$600 em stickers na skinzinha, R$600 em stickers na outra skinzinha aqui. A USP, né? Pistolinha lá do CT. Ah, tá enjoado demais esse kit. Tá maluco. Não vou querer desequipar não, mano. Já vou enviar outra M4 lá pro VSM pra ele brincar com ela. Eu achei que ficou muito foda essa combinação de cores aqui da M4 Blue Phosphor com o Cloud9 holográfico. O que vocês acharam? Deixa um comentário aí embaixo. E bom, por que eu decidi comprar esse M4 agora? E bom, primeiramente eu devia ter comprado no passado quando ela valia nada na beta do CS2. Mas aproveitando esse mini crash das skins, inclusive a Blue Phosphor foi uma das que mais caíram entre as skins que tem o maior market cap aqui do CS, né? Menos 20% nos últimos 30 dias, mano. Deu um baque aí, deu uma quedinha. 10% perdido apenas na última semana. Uma skin que chegou aqui no buff num topo de R$4.040 e agora tá por cerca de R$3.300, cara. Ela caiu R$700 na última semana, basicamente. E aí eu achei que era uma boa oportunidade para comprar o fundo. Eu espero que esse seja o fundo. Espero que não caia mais do que isso. Mas pode cair, é claro. O meu pensamento tá sendo o seguinte, cara. M4-1S ainda é muito superior do que M4-4. Analisando todas as skins de M4-1S, algumas já começaram a recuperar durante os últimos dois dias, tá? A gente teve aqui, vou dar um exemplo, cara. Olha a Decimator. Na última semana ela subiu 20%, o que é impressionante, indo contra a maioria das skins. Então a gente pensa, cara, não são todas as skins do CS que estão crachando. A M4-1S Mecha Industries na última semana subiu 10%. É uma skin bem bonitinha. Então assim, várias pessoas que estão chegando no CS2 estão comprando skins. O número de players mensais jogando o CS2 acaba de quebrar um recorde. Aqui no próprio site do CS2 fala 31.466.000 players no último mês, né? Então assim, a player base mensal nunca esteve tão grande na história, o que significa que o mercado de skins não tá correndo um risco tão grande se esses novos players decidirem comprar skins para seus inventários. Bom, a gente tem a teoria básica, a teoria do mercado, que se tiver bastante demanda e a demanda conseguir dar conta de toda a oferta, os itens podem subir de preço. Isso é um negócio básico. Então o que eu estou pensando e o que eu estou analisando? Skins mais caras sofreram um crash e várias skins líquidas mais baratas estão valorizando aí nos últimos dias, em média, em 5%, 10%. O que me dá a entender que os novos players que estão chegando no CS2, ou pessoas que jogavam no passado e estão voltando, compram skins baratas primeiramente para rechear ali seu inventário de skins belas para jogar CS2. Ocasionalmente no futuro, esses players vão querer itens mais caros, vão querer investimentos mais valiosos, skins mais belas e mais raras. Com isso, é a tendência que no futuro os itens mais caros também valorizem. Pelo menos é isso que eu acredito. E ah, por que que as skins crasharam? Por que que várias skins caíram 10%, 15% durante os últimos dias? Cara, o CS2 realmente decepcionou um pouco no lançamento dele. Apesar do jogo estar muito mais liso, muito mais jogável do que a beta, com um FPS muito mais alto para a maioria dos players, com menos input lag, com as balas pegando melhor, os servidores estão redondinhos. Cara, eu acho que a tendência é o jogo apenas melhorar e trazer mais e mais players caso novidades sejam adicionadas no game. A gente quer uma Danger Zone 2, a gente quer uma operação nova, caixa nova, operação, caixa e coleções de skins tudo ao mesmo tempo, junto com a Danger Zone. Iria fazer esse jogo dar um boom e muito provavelmente bater os players online aí, o all time high de 1.8 milhão de players online. Talvez, quem sabe, 2 milhões de players online. E a Valve sabe de tudo isso. Eu acho que eles estão estipulando uma estratégia para que quando esse lançamento da nova operação, a nova caixa, for feito, o jogo esteja redondinho. Para que aí sim os servidores estejam prontos para receber esses 2 milhões de players conectados simultaneamente. Mas esses dados aí, de 31.5 milhões de players jogando no último mês, não online ao mesmo tempo, mas a player base crescendo, já é um dado legal. Já é uma estatística boa para a gente começar a entender que o mercado de skins não está correndo tanto perigo quanto alguns podem pensar. Por que as skins caíram? Principalmente as skins que foram afetadas aí recentemente com atualizações, como as Dopplers. Galera, é uma correção do mercado ao meu ver, se não é um crash. É uma correção da valorização que rolou durante esse beta do CESUS 2. A própria M4-1S Blue Fosfor está sofrendo uma correção. Por que? Cara, era uma skin que custava mil reais antes da beta do CESUS 2. Agora está custando 3 mil. Então se a gente tem uma visão um pouco mais técnica aqui, no caso da M4-1S Blue Fosfor, como eu falei, cara, ela custava 200 dólares antes do CESUS 2 ser anunciado na versão beta. Olha como é que ela explodiu, cara. Ela explodiu porque ela realmente ficou muito linda no CESUS 2. Depois corrigiu um pouco. Caiu aqui para um mínimo de 500 dólares. Ela chegou a bater 800 dólares de novo. Agora corrigiu, batendo um mínimo de 600. E eu decidi comprar aqui, buy the dip, né? Comprar a queda, o fundo. E eu espero que em breve, com novos players chegando no CESUS 2, esse item recupere o seu valor, chegando a um novo all-time high. Espero que tudo dê certo com esse meu investimentinho na minha M4-1S Blue Fosfor. Mas a gente depende basicamente de demanda para as skins subirem de preço. E às vezes a gente tem que ter paciência, conseguir holdar as skins mesmo que elas caem de preço, pensando que no futuro esses preços podem se recuperar. Eu espero que esse seja um bom investimento. Ao mesmo tempo, eu vou usar essa skin aqui para gravar vídeos, para fazer gameplay para vocês. Então, eu não estou deixando ela pegando poeira no meu inventário, né? Ele vai ser realmente um item utilizado. E vai ser o item que eu vou colocar como play skin ali, né? Vai ser a M4-1S, porque eu quero mandar a outra lá para o VSM. Vocês acharam uma boa eu comprar aqui esse craft ou não? O float dela 0.01. Muito bom quando eu quiser vender, coisa que eu não vou querer fazer. Mas é muito fácil de vender por ter um float bem baixinho. E é isso, cara. Estou feliz de pegar essa nova skinzinha aqui para o meu inventário. Um abraço para todos vocês. A gente se vê na próxima com mais dicas sobre investimentos em skins de CS. Deixa qualquer dúvida que você tiver aí embaixo. Um abraço. Falou!